Estou recebendo aqui o deputado estadual Homero Marquesi, deputado por Maringá, mas teve voto do Paraná inteiro aí, né deputado? Deputado Marquesi foi vereador aqui em Maringá, foi candidato a prefeito na última eleição, foi o segundo mais votado, né? Mais um pouquinho rolava um segundo turno aí, né deputado? É, a gente tentou, lutou por isso, infelizmente não deu certo, mas estamos defendendo a população de Maringá na Assembleia Legislativa. O motivo da sua vinda aqui é que a Assembleia, a LEP, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, está com um projeto aí no mínimo polêmico, em que quer dar um benefício aos servidores do judiciário, né, que seria a licença-prêmio. Vê se eu estou errado, deputado. A cada cinco anos o servidor teria direito a três meses de férias, ou se ele não quiser tirar os meses de férias, ele teria esse dinheiro. Ele recebe esses três meses. E aí teve um placar lá, 29 deputados acharam que deve dar esse benefício para o judiciário. Mas aí teve 19, é isso? 19 deputados que falaram, não, é imoral, pode ser legal, mas é imoral, mais ou menos nessa linha. E o deputado Marquesi usou da palavra e se posicionou firme, contrário a essa ideia, é isso? É isso, Léo. Além de tudo, é ilegal. Nesse momento de pandemia, uma lei aprovada em Brasília proíbe o aumento de vantagem porque os estados e os municípios receberam muito dinheiro para fazer frente à crise e deveriam usar esse dinheiro em despesas de saúde ou, eventualmente, em socorro às pessoas que estão com o negócio fechado. E aí o Ministério Público, nesse momento de pandemia, insiste num projeto de lei para ressuscitar esse benefício que você falou para só 800 servidores do Estado. A grande maioria dos servidores do Estado perdeu esse benefício em 2019, quando o governo falou que não conseguia mais pagar, que estava com um passivo muito grande, que aquilo estava complicando a capacidade de dinheiro. A maioria dos servidores do Estado, de um modo geral, servidores? Servidores do Executivo, os policiais, os professores, os enfermeiros. O governo falou assim, não, não dá para eu pagar isso para vocês. Não dá mais para pagar, a gente não aguenta pagar. Tiraram. Naquela ocasião também foi tirado do Ministério Público. Mas agora, o Ministério Público, só para ele, quis recriar e conseguiu. Foi aprovado, infelizmente, por 29 a 19. Tem uma votação só? Tem duas? Como é que é? Essa já foi a segunda. Na primeira, que havia ocorrido semana passada, o placar tinha sido até um pouquinho maior. Nós conseguimos ainda, aquelas pessoas que são contrárias a isso, conseguiram ainda mudar alguns votos. De todos os deputados que votaram, 29 acharam que tinha que dar o benefício. E 19 foram contra. Tá, atenderam o pedido do Judiciário, do Ministério Público. E aí, o 19 falou não. E nesses 19, e está o deputado Domingo Marquesi. Agora, o próximo passo é a sanção do governador. Isso, o projeto vai agora para a mesa do governador, que pode sancionar ou vetar. Tá. Tem uma terceira opção? Tem uma terceira opção, seria não fazer nada. E aí, o projeto volta para o presidente da Assembleia, que fez ampla campanha a favor do benefício, poder publicar a lei. Poderia ser uma terceira opção. Não, mas a gente espera que o governador vete. Veja, se eu sou o chefe de um poder e eu tiro o benefício dos servidores do meu poder, por que eu vou dar para os servidores de uma forma? Para uma categoria, vamos assim dizer. Tem que vetar, na minha opinião. A gente espera que isso aconteça. Então tá, o governador pode concordar, ele aprova, ou ele veta, ou ele simplesmente ignora, eu acho que tem um prazo, volta para a presidência da Alep. E aí ele acaba sancionando. Isso, aí o presidente da Assembleia pode promulgar e publicar, e aí ele passa a vigorar. Passa a valer. Faça. Seu medo é isso aí? Eu espero que isso não aconteça. Porque eu espero que o governador use o poder que ele tem e vete isso daí. Você acha que não é bacana nessa hora? Léo, eu conheço pessoas que estão há um ano e meio sem trabalhar, porque não conseguem trabalhar, não podem trabalhar. É um monte de gente desempregada, um monte de gente que teve redução de renda. Como é que você justifica que essas pessoas que pagam os impostos vão dar aumento nesse momento para 800 pessoas apenas? Não tem sentido. É injusto com a população. É revoltante até. A formação do Homero Marquesi é advogado, você trabalhou por um tempo no Tribunal de Contas, então a sua ligação com o Judiciário foi e é grande. Mas mesmo assim você pensa dessa forma. Eu trabalho como advogado ainda, tem vários processos em que o Ministério Público atua. Eu respeito muito os promotores e os procuradores, mas o que é certo é certo. Não é por isso que a gente vai votar algo que a gente não acredita. Nós precisamos usar aquela célebre frase, direitos iguais para todos e privilégios para ninguém. Entendi. Isso é o conceito da República. Essa é a sua posição. É a minha posição. Homero Marquesi, deputado estadual, eu sei que durante muito tempo você fez um trabalho muito grande com relação ao pedágio. Até recentemente a gente falou de você aqui e tal, negócio da isenção para o motociclista e tal. E falando em pedágio ainda, eu quero te perguntar uma coisa. A Via Par ganhou na Justiça o direito de fechar, em definitivo, essa estrada Terra Roxa, que é do lado ali da praça de pedágio de Mandaguari. E depois de uma quebra de braço muito grande aí e tal. Quem entra ali não tem direito mais de sair. Complicado. Vai prejudicar muita gente. Como é que você vê isso aí? Eu acho que as concessionárias ao longo do tempo, em relação a comunidades que moram muito próximo à praça de pedágio, elas foram dando descontos com o tempo. E isso deveria ter acontecido ali no caso. Logo no início. Logo no início. Nesse caso, os moradores ali da região, os moradores da estrada, eles não deveriam pagar o mesmo peso de pedágio que eu e você pagamos. Agora, evidentemente que alguém que vem de Curitiba não deveria usar essa estrada para pular o pedágio e seguir reto, porque afinal de contas ele está usando a via. Eu acho que faltou ali um pouco de sensibilidade por parte da empresa. Da pedagiadora. Ela vai ter as razões dela, mas não tem como explicar com alguém que mora ali, por exemplo, que é o caso principal, que usa ali uma terra, tem que ficar pagando toda hora pedágio a hora que passa. Todo momento que passa. Passa todo dia, né? Provavelmente é injusto com essas pessoas. Eu vi uma mãe que tem que levar o filho na pai, tem que passar todo dia aquela dificuldade. E mesmo assim, fechou mesmo sem piedade. Mas agora, se ela tem um filho na pai, se eu não estou enganado, a legislação autoriza ela não pagar pedágio para tratamento. Entendi. Existe a legislação, essa mãe talvez tenha um direito que ela não conhece. Tá certo. Estou falando com o deputado estadual Homero Marquesi. Deputado, já comprou uma motocicleta ou não? Não, não. Meu irmão tem uma motocicleta. Tá, com relação ao que a gente falou aqui, aí você mandou um vídeo, a gente exibiu. Você acha que se o motociclista tiver a isenção, vai onerar para quem paga? É, pegaram um vídeo meu na Assembleia, que eu estava comemorando o fato de haver disputa no preço do pedágio. Isso não ia acontecer inicialmente. E estava falando de outros aspectos relacionados à cobrança de pedágio. Uma delas é uma determinação agora do presidente da República, do Bolsonaro, que disse que moto não vai mais pagar pedágio. Isso ainda não foi formalizado. Isso ainda não virou um ato concreto, não virou uma lei, ainda não sei se vai acontecer. O que eu estava dizendo naquela ocasião? Eu sempre defendi que a moto tem que pagar preço mais baixo. E sempre defendi também que tem que ter uma cancela própria, porque é perigoso para a moto usar a mesma cancela de carro. O caminhão acontece muito acidente. Agora, qual que é a lógica do pedágio? Se alguém não paga, alguém vai pagar por eles. A lógica é que quem usa paga. E não é só o desgaste da via, é a questão do socorro médico, socorro mecânico. O motociclista, por conta do peso da moto, é uma moto de peso menor. Desgasta menor a rodovia. Mas caso haja um acidente, ele vai ser atendido pela ambulância. Caso tenha necessidade de socorro mecânico, vai ser atendido pelo guincho. Então, no meu entendimento, é uma opinião minha, eu posso estar errado. Não sou eu que vou definir essa questão. No meu entendimento, deveria se cobrar um preço mais baixo, para que esse preço depois não seja revertido para os outros motoristas. São os motoristas de carro, os motoristas de caminhão. Que esse custo não vai para outras pessoas pagarem. A sua preocupação é essa daí. Eu acho que tem que ser justo com todo mundo. As pessoas, na medida em que elas usam o serviço, elas pagam por ele. Eu acho que esse é o ideal de justiça. Tá certo. Deputado, obrigado pela sua presença. Apareça mais vezes aqui. Eu que agradeço, Léo. Um grande abraço para quem nos assistiu. E eu vou dar uma ideia para os motociclistas aí, fazer uma vaquinha e presentear o deputado com a motocicleta. Mas que tenha partida elétrica, para você não ficar no pedal para judiar do deputado também. Valeu, obrigado. Falamos com o deputado Romero Marquezzi, deputado estadual por Maringá. Tá certo, veio falar desse benefício aí, do Ministério Público, tal da licença-prêmio. Ele é contra. E já deixou bem claro. Tá certo. Deixa eu falar para você da Alviton.